Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para apresentar a atividade 4 do nono ano. A atividade 4 que foi pedida a vocês é para vocês fazerem um origami, uma dobradura. Esse origami e dobradura pode ser de qualquer tema, qualquer escolha. Pode ser dobradura de um objeto, de um animal, de uma pessoa, do que vocês escolherem. Então, vocês vão fazer essa dobradura, vão colocar junto com os trabalhinhos lá de vocês e vão apresentar no dia da entrega a dobradura. Não tem segredo também, vocês já devem ter feito várias dobraduras, é só escolher uma delas e fazer, reproduzir. É só isso. Até a próxima!